Amigos internautas, está no ar mais um vídeo da Ops. Em novembro do ano passado, nós aqui da Ops denunciamos o deputado federal Zeca Cavalcante no Ministério Público porque ele utilizou o dinheiro público da maldita verba indenizatória de maneira bastante questionável. Bom, se você não se lembra do caso, eu vou relembrar aqui rapidamente. O deputado utilizou o dinheiro da verba indenizatória para alugar um imóvel para montar o escritório de representação política dele no Estado. Até aí, tudo bem. O problema é que o imóvel é do sogro, o que é proibido, e o pior, é superfaturado. O cara pagava uma fortuna pelo aluguel. Bom, nós denunciamos o deputado no Ministério Público, a denúncia está rolando, só que nós também exigimos da Câmara dos Deputados que exigisse do deputado a devolução do dinheiro. E eu recebi esta semana um e-mail da Câmara dizendo que, olha, nós verificamos e, de fato, o deputado tem que devolver R$ 66.500,00. E ele já foi intimado a devolver. Ou seja, gente, mais uma vez a Ops está fazendo a diferença. Só que não fica por aí não, tá, gente? Porque naquele mesmo mês de novembro, apesar de não ter denunciado no Ministério Público, um outro deputado, Tampinha, foi questionado por nós lá na Câmara porque ele utilizou também o dinheiro da maldita velma indenizatória de forma irregular. Ele contratou um serviço a uma pessoa física, sendo que o serviço só poderia ser prestado por pessoa jurídica. Ele pagou R$ 15.000,00 por uma pesquisa lá, enfim, não sei de que é. E então, quer dizer, eu não entrei em contato, não fiz a denúncia no Ministério Público porque eu achei que não seria o caso. Mas entrei em contato com a Câmara e falei, olha, o cara utilizou de forma indevida. E a Câmara também já acatou e me mandou um e-mail juntamente com esse e-mail do Zeca Cavalcante dizendo, olha, o deputado já foi notificado, ele vai ter que devolver os R$ 15.000,00. Ou seja, meu amigo, mais R$ 81.500,00 retornarão aos cofres públicos. Isso graças ao trabalho da Ops. Mas a Ops só existe porque tem você que está assistindo esse vídeo que compartilhe o vídeo, que compartilhe o post. Você que é doador da Ops, que todo mês ali dá R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00 por mês ou até mais às vezes, que faz manter esse trabalho também. Muito obrigado a vocês porque sem vocês não seria possível. Aliás, também aos desenvolvedores, as pessoas que estão ali por trás do site da Ops que é uma baita ferramenta para poder fiscalizar, para encontrar esse tipo de irregularidade. As pessoas que desenvolveram o aplicativo, estão desenvolvendo o novo aplicativo. Sabe, eu tiro o sono desse pessoal, estou sempre enchendo o saco deles. Aos auditores, aquelas pessoas que vão atrás das informações e me mandam já tudo mastigadinho, facinho, facinho, inclusive, principalmente, ao Marcelo Carvalho, o auditor morre aqui da Ops. Claro, também, as pessoas que sempre que eu peço para tirar foto de endereço, vão lá, saem das suas casas, saem do seu trabalho, anda, anda, para cima e para baixo até encontrar o endereço, tira a foto, manda as informações para mim. Nada disso, gente. Os R$ 81.500,00 que vão voltar agora aos cofres públicos e mais os R$ 5,5 milhões que já voltaram. Tudo isso só foi possível porque vocês ajudaram. E a vocês, o meu muitíssimo obrigado. E a vocês, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus.